Mas é, se a gente fosse participar do Big Brother... Leozito participaria da Albert Santos? Ia ser o mais pirracento. Eu fiquei tipo assim, o pessoal lá no BB quer isso, quer briga. E se a pessoa falar alto com você, você não vai falar alto com a pessoa. Porra, fica aqui de boa, cara. Você tá ali pra jogar, tá ali pra brincar, se divertir. Aí você vai ficar brigando ali, se estressando. Não olha pra mim, você tem cara de limônio. Olha com sua cara de bosta pra lá. Ah, que viagem. Ah, ele... Ah, que desgraça. Olha pra onde desgraça? Não olha que eu não ganhei. Ele vai fazer isso aqui, pô. Tinha que... Tinha que friaçar pra essas mulheres. Pô, mena. Carol com chicote. Que porra nenhuma, pai. Carol com cá de demônio. Só porque é cantora, quer ser maior que todo mundo, pô. Não pode. Nunca pode, nunca será. Tem que ter humildade. Vamos para a próxima notícia? E muito, eu admiro também as pessoas que vêm da favela, que querem lá e tava... Tá vendo tudo acontecer. E ainda fica do lado disso aí. E outra coisa... Ontem a ficha de todo mundo caiu quando o cara falou que era Flair Play, né? Flair Play. Ah, meu filho aí, Carol começou a... Pai, quando o cara falou isso aí, sabe por quê que aí tocou, pô? Eu tava em casa assistindo assim, eu falei... Porra, velho. O cara explicou o Flair Play do futebol e falou assim, ó... No futebol, quando acontece alguma coisa que alguém tá no chão ferido, o outro time joga a bola pra fora. Exatamente. Mano, imagina você escutando... Ela levou o jogo. Imagina você escutando isso aí. Difícil. Você ia falar assim, a desgraça. Eu vi o cara se fodendo aqui, não ajudei, velho. E ela... Lumena chorou. Chorou depois que o diabo amassou. Lumena, você quer falar alguma coisa? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. 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 É o quê, rapaz? Acho que foi. Carro. Você é carota do carro? Lumena. Lumena. Você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Desculpa, desculpa, desculpa. O que é, Lumena? Desculpa, desculpa. Mas foi o quê? É o coração, é? Cadê o Luka? Não tá mais aqui não, né? Luka saiu, foi. O cara de você, sabe? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa o quê, rapaz? UUUUUUUUUUUU Que situação, vamos para a próxima notícia? Se deixar o dia todo de Big Brother aqui, rapaz. É a análise de Big Brother mais performática que você já viu na história desse Brasilzão. Lumenas chorando, Lumenas chorando. UUUUUUUUUUUU Ai, cara, 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 cara! Que foda! Lumena! Você quer falar o que significa esse choro? Desculpa, desculpa, desculpa! Vai, solta! Vamos pra próxima notícia! Vai, Lumena! Solta a fieta! Será que ela deixa? Chata pra caralho! Olha só!